Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aqui! Eu sei mas... Isso aqui tem um skin? Ah, é Neymar, então você vai ver! Vamos ver, vamos... OUAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Mas não, eu não fiz isso, eu não fiz isso les gars! O UAAAAHHHHHHHHHHHHH O ponto de l'interrogação! Ah, eu vou... É bom... Vai, vai, vai! Ah, é o clutch, eu já vi Devanta-me, devanta-me Oh, mas t'es un joie recolade Mais t'es un joie recolade, bro Eui, 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 eui Eui, 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 eui Eui, 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 eui Il aime bien bouger beaucoup, il est assez hyperactif en fait Dans la vraie vie Oh, tasse-le lui, non ? Ouais, ok Ouais, ah oui Voilà ! Et prenez le refake Et tu le refais une deuxième fois ? Deux fois ? Non ! Il te trouvera pas, il te trouvera pas Il te trouvera pas ! Vas-y, vas-y ! Oui, oui, oui ! Ouaiiii 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 !